Oi, eu me chamo Lidiane e hoje eu resolvi fazer uma limpeza aqui no meu jardim. Me acompanhe aí para você ver o resultado final. Apesar do espaço que eu tenho aqui ser 4 metros de frente no total, com 23 de fundo, eu ainda consegui fazer esse pequeno jardim na frente da minha casa. E claro, né, claro que eu teria que ter um jardim, porque eu amo planta, então eu fiz minha casa mais afastada para fazer esse jardim na frente. Aí eu estou varrendo o resto de grama que ainda tem, né? Eu estou deixando morrer, eu não estou mais molhando, ela já está bem seita, principalmente agora que está super quente. Aí ela está morrendo, porque eu vou tirar tudo e vou colocar pedrinhas. Eu acho melhor, porque grama traz muita manutenção, muita formiga, e aí eu resolvi mudar. Até porque a máquina quebrou, aí é menos um trabalho para mim também. Apesar que a grama, ela deixa muito bonito. Quando eu estava tudo verdinho, todo mundo que vinha aqui em casa, ficava admirado do jardim, porque realmente dá uma realçada. Mas infelizmente para mim não está dando agora. Tudo que eu recolho de folha, eu reaproveito e jogo novamente na lateral, onde eu planto as frutíferas, para dar mais uma adubada. Eu não sei se vocês conhecem, mas essa planta que eu estou mexendo é a planta Orapronobis. É conhecida como o bife de pobre, que é uma planta excelente para você fazer vários tipos de comida, porque ela é rica em ferro, proteína, é quase um polivitamina. Essa é uma planta trepadeira. Então ela dá um pouquinho de trabalho, viu? Porque ela sai se agarrando de tudo. Daí eu estou dando uma suspendida para ver se ela não se agarra com as plantas que estão embaixo. E também com o pé de Yata, que eu tenho um pouquinho mais do lado. E essa planta tem que ter cuidado, porque ela é cheia de espinho. Qualquer coisa ela te fere. E aí eu não tinha o que fazer, eu inventei de botar bananeira aqui no meu jardim, porque eu gosto mais desse estilo tropical, né? Mas, sinceramente, eu me arrependi de ter plantado ela diretamente no chão, porque ela mina. E agora eu não estou dando conta. Estou puxando essas folhas secas aí, mas está engatando no que? Eu vou ter que dar uma cortada. Agora o negócio é eu conseguir cortar com essa faca cega que eu tenho aqui em casa. Porque ela é uma faca para estuda, é a faca do jardim. Então deixei ali pegar uma faca de serra aqui. Tenho certeza que ela vai cortar muito mais. Agora eu vou fazer o replante dessa planta. Comigo ninguém pode. Eu já estava recuperando ela, porque o vaso dela estava bem cheio e pouca terra. E eu vou plantar ela direto no chão. Eu acho melhor. E as mudinhas eu vou colocar em outros vasos. Essa planta é uma planta fácil de cuidar. Ela não dá trabalho, não. Ela aguenta ficar um tempo sem rega. Não precisa estar do bando direto, ela desenvolve bem. Mas essa já estava precisando mesmo, realmente eu vou fazer o replante. Agora pensa num solo duro. Porque ela tem a primeira camada que é tipo uma argila, um barro. É horrível. Mas é porque foi do que saiu do meu quintal, né? Aí eu coloquei para frente para nivelar. E aí ficou muito duro. E esse é meu pé de ato. Eu não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês. Nasceram duas atos e eu já ensacolei para evitar de dar algum tipo de praga. Então é isso. Obrigada aí por assistir. Não esqueça de curtir e se inscrever no meu canal. Eu agradeço e até a próxima.